vou fazer só um fiozinho de azeite, agora já vou colocar nossos aboios aqui, vou mostrar para vocês já remontando nosso lanchinho ali, vamos preparar nosso lanche aqui gente, humm, olha, lanchinho rápido, como vocês quiserem fazer um lanchinho rápido à noite, já está tarde, hoje não fizemos janta não, nós hoje no nosso janta é esse lanche aqui, dá uma olhada, e gente, vocês colocam tudo que vocês tiverem na geladeira aí, vai colocando pra vocês verem que gostoso que fica, humm, vai ficar uma delícia, vou montar aqui pra vocês verem, isso aqui gente é a selva cortada bem fininha, a selva, olha, coloca um pouquinho de molho, um pouco de mostarda, pra quem gosta de mostarda, gosta bastante de mostarda, aqui gente eu tenho, ó, isso aqui é gengibre gente, a gente aqui em casa ama salada de gengibre, então nosso lanche, olha, tem vontade de me colocar aqui do lado, esse aqui que eu estou mandando aqui, é pro Lucas, ele não gosta de cebola, e o meu e do meu esposo, eu vou colocar cebola, que a gente ama cebola, vou colocar ainda um queijinho aqui, humm, que delícia, pegar mais um pão, ó, passar mais um pouco de relvas aqui, vou montar todos aqui e mostro pra vocês, gente, vamos fazer mais um aqui gente, olha, que lá fiz com pão, é um com pão caseiro e dois com pão francês, pão que tem na geladeira ali, vamos colocar bastante cebola, que a gente ama cebola, o Lucas é sempre que o Lucas não gosta de cebola, a gente pega uma cebolinha fritinha, fica muito bom no lanche, se tiver alface, coloca alface, coloca aquilo que você tem na geladeira, sabe aquela hora que dá vontade de comer um lanche, já é tarde, não tem, não, vou fazer o que tem na geladeira, vocês colocam tudo que tem na geladeira aí, gente, vai ver que lanche mais gostoso que fica, um queijo ralado, olha, hambúrguer, e vamos mexer nisso aqui gente, olha, um lanche desse aqui é uma jata gente, bastante gingivre, gingivre é muito bom na salada gente, não vai nem querer fechar o nosso lanche, vou apertar ele aqui, vou levar ali na geladeira, na geladeira não, na frigideira gente, pra dar uma esquentadinha, e volto mostrando pra vocês, tudo prontinho aqui na mesa, olha gente, nossos lanches, um pra cada um, certinho aí ó, prontinho, aquele lanche gostoso, delicioso, e o mais rápido, o lanche mais rápido e mais delicioso que já fiz, dá uma olhada, você põe aí aquele ketchup, uma mostarda, gente, então eu queria mostrar pra vocês, como eu faço, preparo um lanche rápido e fácil, com aquilo que você tem, vai lá na geladeira, você já prepara gente, olha aí que delícia, mas queria compartilhar com vocês, o nosso lanchinho até hoje à noite gente, já tá tarde da noite, fizemos janta, vamos comer um lanche, então é o nosso lanche de hoje, pra vocês façam aí na casa de vocês, que é muito fácil de fazer, e delicioso gente, mas é isso, queria compartilhar, que Deus abençoe a todos, e tenha a todos uma ótima tarde, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo.